Oi pessoal do YouTube, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo aqui com vocês e para quem ainda não me conhece, sou Camila Linhares e seja muito bem-vinda ao meu canal e antes de iniciar o vídeo de hoje, já deixa aquele like que me ajuda muito e também se inscreva se você ainda não for inscrito ativa o sininho para ficar cuidando de tudo que está rolando aqui e compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito e vamos embora para o vídeo de hoje o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas da Shen eu comprei aqui alguns shortzinhos, que também dá para usar no inverno se você botar uma meia calça, uma botinha também dá para fazer vários looks muito legais então por isso que eu adquiri alguns shortzinhos de tecido para a gente sair um pouquinho do jeans e ter uns mais bonitinhos, mais sociais para usar tanto para ir no shopping, como para ir na festinha então eu comprei alguns, então alguns shortzinhos e eu vou experimentar hoje com vocês aqui no vídeo cada um deles e conforme for passando eles também, cada um dos shortzinhos que forem passando vai estar aparecendo para vocês o preço real deles e o preço que eu paguei com desconto acho que só um aqui que eu comprei preço normal mesmo porque senão eu ia ter que pagar frete se eu botasse moedinhas e também os links de todos eles vão ter fixado o link de todos os produtos vão estar fixados na descrição do vídeo então se você gostou de algum deles corre porque vai estar fixado o link para vocês na descrição antes de começar a mostrar aqui os shortzinhos eu vou falar minhas medidas eu sempre peço lá tamanho G, tanto de calça como de bermuda porque eu visto 42 no Brasil então minhas calças, jeans, calça de socialzinha eu sempre pego o número 42 um ou outro que é menorzinho acho que tem uma bermuda ali minha que é 40, outra 38 mas é assim porque as formas são um pouquinho maiores mas geralmente o que cabe em mim realmente é o 42 então eu pego os tamanhos G lá na Shen e dá super certo geralmente o tamanho G a cintura é 80 algum ou outro tem que ajustar por causa da modelagem e tudo mais mas é raro ter que ajeitar alguns eu compro também, acho que eu comprei já um que era 77 outro 78, outro 79 até acho que 77 é que fica mais certinho em mim mas menor que isso fica muito justo acho que eu tenho um aqui que é 7, 3, 7, 5 fecha, fecha, mas fica muito colado então eu prefiro um que fique mais confortável mais certinho no meu corpo sem mostrar que tipo assim, paz mirrada, tá apertado em mim então eu prefiro comprar os Gs e se tiver que ajustar é mais fácil do que um negócio apertado, né que não tem pra onde correr ou devolve ou tem que vender ou usar do jeito que tá então eu sempre compro tamanho G e eu visto 42 no Brasil pra vocês, né, se identificar aí nas medidas vou começar com um shortinho, né que foi o único que eu comprei BR que o resto aqui veio tudo da China tá, esse aqui é o verde é o único BR que eu comprei veio dessa lojinha aqui, ó não sei se é a loja VV Fashion eu não lembro se é a loja ou é a marca só do short e a loja é outra ó, tamanho G como eu disse até no Brasil, né que eu compro tamanho G aqui pelos comentários que eu tava vendo o pessoal tava dizendo que vestia 42 e tava dando certo ó, e ele é assim tecido bem gostoso eu gostei bastante do tecido esse aqui, inclusive, foi o único short que eu não consegui comprar com desconto porque ele tava 49,90 e pra você não pagar frete na Shen tem que ser 49 reais e os vendedores BR não tem como usar cupom de desconto, tá nem de blogueira nem os cupons que você ganha na Shen só tem como usar realmente moedinhas que juntam e como eu tava sem moedinhas eu comprei valor normal mesmo porque eu gostei do short e o preço tava legal, gente 50 reais eu acho que não tá caro tá, um shortinho assim o tecido dele é um tecido bom, tá bom pelo valor, achei bom o bolso aqui na frente é verdadeiro ó, aqui do lado e esse aqui é só um enfeitezinho ele não tem bolso ó, tem a casinha do botão aqui e o botãozinho assim, ó todo verdinho tá, o zíper é assim um zíper simples vou fechar pra vocês verem um zíper simples, ó simples de roupa de tecido mesmo e aqui, ó a marca e o tamanho é G como eu disse agora eu vou tá colocando no corpo pra vocês verem como que fica no corpo tá, e eu gostei bastante também do comprimento dele já coloquei no corpo inclusive botei até a brisa camiseta branca hoje no vídeo pra combinar com as cores dos outros shortings também pra combinar com todos ó, o bolsinho aqui do lado tá vendo fica certinho na cintura ó não fica apertado tá vendo e não cai tá, a cintura dele é bem alta meu umbigo está aqui, ó abaixo do botão então tá tranquilo a cintura dele é bem alta ó o comprimento dele é bom também não fica curto não fica indecente ó o bumbum tá vendo não é transparente não marca ó não marca não tá marcando calcinha nada ó achei que ele fica bem bonito bem confortável no corpo ó não tá justo, esmerrado ó ficou bem soltinho então achei muito bonito esse short eu amei e aprovei esse aqui e vamos para o segundo short também ó tamanho L tá que é o tamanho G mas lá na China vem com esse com essa letra né em vez de G é L ó vem esse saquinho aqui abaixando lá estava na descrição como café mas eu não senti que ele é um marrom tão escuro a ponto de ser um café seria mais um caputino né esse tom assim um marronzinho clarinho eu lá olhando eu juro pra vocês que eu pensava até que era um laranja bem forte bem fechado né mas chegando aqui eu realmente vi que é um marrom não sei se pra vocês tá parecendo que é um marrom ó aproximar bem pra vocês verem a minha cor mas é um marrom claro gente eu achei o tecido dele bem mole tá ele não tem forro ele não tem forro mas eu achei o tecido dele bem mole deixa eu falar o tecido pra vocês desse aqui é 100% poliéster então é um tecido bem molinho sem forro e vocês vão ver no corpo mas eu achei até que marca um pouquinho a barriguinha aqui né se você tiver um volumezinho então tem que botar uma calcinha aqui e dar uma apertadinha pra disfarçar porque marca bastante porque tem um tecido bem molinho então eu vou botar isso aqui no corpo pra vocês verem como é que fica antes de mostrar o short café pra vocês eu vou mostrar aqui ele fala que 96% poliéster tá o verdinho e 4% de elastama mas ó desse desse seco eu não entendi se essa parte de elastama não estica é seco mas fica tem um excelente caimento e eu gostei bastante da cor eu queria um verde assim então eu gostei bastante da cor eu acho que nesse modelinho aqui tem outras cores lá com o vendedor e esse aqui só vi nessa cor aqui mesmo aí eu vou botar esse no corpo pra vocês verem como que fica ó coloquei no corpo ele tem esse detalhe com 3 botões de cada lado tá vendo aqui ó deixa eu botar de lado aqui ele marca um pouquinho a barriguinha ó então tá aqui minha barriga ele também é quase alta então tem que botar uma calcinha altinha que não vai aparecer que ele vem quase alta meu umbigo tá aqui ó nessa direção aqui meu umbigo e ele tem um zip aqui ó invisível tá de ladinho aqui é do lado eu também gostei bastante do comprimento dele deixa eu mostrar pra vocês aqui o comprimento ó gostei bastante do comprimento e aqui o bumu fica assim como ele é bem soltinho não marca nada então só realmente marca aqui ó na barriguinha tô bem de ladinho aqui pra vocês verem ó então se botar uma ó muncha um pouquinho a barriga se botar uma calcinha você apertadinha fica muito bonito eu gostei bastante da cor e achei que ele também tem um bom caimento e vamos para o terceiro shortinho ele já veio nessa embalagem aqui ó escrito assim é Lones veio assim eu acho que ele você já marca ele eu também comprei no tamanho L ó tamanho L e ele já tem esse tom assim ó de bege bem clarinho eu achei bem bonito na modelo ó com esse detalhe na cintura só que eu esqueci de me atentar a ver o tamanho do comprimento então esse aqui eu acho que é o mais curto dentre eles então achei assim que ele ficou bem curtinho talvez eu não compraria ele por causa do tamanho ele também fala que é 100% poliéster só que é um poliéster um pouquinho mais grosso que o café ó coloquei no corpo esse bege tá vendo o zíperzinho dele aqui do lado também invisível ó como que fica no bumbum dá pra ver um pouquinho aqui ó marcar na calcinha porque acho que ele é um pouquinho mais justo apesar dele ser já achei um pouco mais justo ele tem essa palazinha aqui ó que eu já vou me atentar há outros shortinhos que tem essa palazinha ou calças também porque ele dá uma disfarçadinha aqui no volume da barriga tá eu senti que ele dá uma disfarçadinha aqui ó e ele é bem mais curto tá vendo ele é bem curtinho olha na parte de trás eu achei muito curtinho eu tenho muito bumbum então assim achei que ele fica bem aqui ó quase que na curva do bumbum então achei ele um pouco curto então vou usar mais por aqui mesmo pra ir ali né acho que esse aqui eu não vou sair muito com ele não por causa do comprimento a não ser que eu consiga fazer alguma coisa aqui no detalhe na barra aqui pra aumentar um pouquinho o comprimento então se você tiver alguma dica deixa comigo nos comentários pra mim como que eu faço pra aumentar um pouquinho o comprimento dele e deixar ele também bem legal de um jeito que parece que veio nele antes do próximo eu vou mostrar pra vocês a diferença de comprimento do marrom pro verde é um pouquinho só gente é questão de dois dedos mas já dá diferença pra mim se sentir mais confortável tá lá na descrição vocês vão ver né que tem diferença acho que esse daqui é 38 40 cm eu trouxe esse aqui acho que é 36 então assim é um pouquinho maior mas dá toda a diferença pra gente se sentir até mais da vontade mais confortável eu não gosto muito de short que fica muito curto não porque sei lá me incomoda um pouquinho o próximo eu vou mostrar esse short sai aqui ó que vem nesse sapinho aqui ele é tamanho L ele tem outras cores mas entrou na promoção vinho e se eu fosse selecionar também eu selecionaria o vinho ou preto ou cinza uma cor escura tá ele vem nesse tecido bem grosso bem inverno tá ele é bem grosso é um short sai eu já usei uma vez ele mas ainda não lavei acredito que vai ter que lavar na mão porque ele é um tecido bem difícil acho que vai dar muito pelo se eu lavar e mostrar com outra roupa tá ele tem esse zifo invisível na parte de trás e o tecido dele deixa eu ver aqui cadê de que eu tô esse lado de cá deixa eu ver o tecido dele ele fala que é 95% de poliéster e 5% de elastano tá ó ele estica um pouquinho ele tem um bom caimento só não gostei muito dele ser tão grosso mas pro inverno ele vai ser uma excelente opção tá ele tem esse passacinto mas dá pra usar só ele assim por o mesmo no corpo eu acredito também que ele ficou um pouquinho curto deixa eu ver aqui em relação ao bege ó tá vendo o tamanho do bege eu senti isso também que ele ficou um pouquinho curto porém como ele tem essa pala na frente disfarça um pouquinho pelo menos na frente dá pra disfarçar um pouquinho no comprimento na hora de a gente sentar e tudo mais pra toda vez que a gente senta né bermuda seja calça dá uma subidinha então quando a gente tá com uma coroa mais confortável a gente pode sentar mais à vontade é bem melhor né então vou experimentar esse aqui vinho esse short saia pra vocês verem como que fica no corpo ó já coloquei no corpo e ele também fica super certinho assim como os outros na cintura ó bem confortável olha o bumbum como que fica por ele ter um tecido mais pesado ele fica meio um pouquinho armado então ele tem um caimento muito muito bom ele é um tecido mais quentinho então é excelente pra usar no inverno ó a frente dele como é que fica deixa eu tentar botar aqui ó tem esse comprimento aqui então dá uma disfarçada aqui no curto dele ó por mais que ele seja mesmo no tamanho do bege ele me incomoda muito menos no comprimento tá apesar também que ele fica bem aqui em cintura alta no umbigo aqui em cima olha ele fica bem aqui em cima meu umbigo tá aqui ó então tá o cos bem em cima do umbigo ó não é um tecido que eu gosto muito né é um tecido que eu adquiro várias peças mas pro inverno ter uma pecinha assim é bem coringa e fica muito bom porque é uma peça que só infelizmente eu vou conseguir usar em dias mais frios ou mais ou menos acho que verão é impossível senão eu vou soar muito dentro desse tecido aqui por mais que seja um shortinho ele é bem quentinho eu fiquei né gostei muito desse vinho principalmente por causa da cor não muito por causa do tecido e tal como eu disse não sou muito de adquirir peças assim né só usando uma estação eu gosto de peças coringas que dá pra usar em várias estações tipo ó vestido de sem manga que aí joga uma jaqueta em cima um blaze um casaco aí eu consigo usar tanto no verão como também no inverno então assim eu gosto de peças assim não sou muito de adquirir é casaco sim né mas vestido de manga comprida é macacão de manga comprida é sou muito de adquirir assim né peças assim que só dá pra usar num num período como por exemplo no inverno então esse tipo de tecido não consigo adquirir vários acho que eu tenho aqui duas saias nesse tecido grossinho agora esse short de saia e mais uma saia que ela tem também tem um tecido é grossinho também que ela é mais soltinha que também só dá pra usar nesses dias mais é frios né porque ela já esquenta e se eu for usar num verão dá até pra usar mas eu vou sentir muito calor né principalmente na onde encostar na minha pele e vamos para o último short que é o short que eu quase não consigo gravar esse vídeo hoje porque eu usei ele e ele tava sujo eu lavei e antes de gravar o vídeo eu fui lá conferir no varão e ele acabou secando então ele tá lavadinho ele tá até bem cheiroso e é esse modelinho aqui ó de short também comprei no tamanho L tá eu esqueci de mostrar na live dele tamanho L e ele acho que tem mais três cores eu vi lá verde escuro e rosê eu não lembro a outra cor mas eu acredito que seja bege tá então ele possui quatro cores então se você não gostou de preto queria ah eu queria se fosse em tal tom ele tem mais três tons lá de opção esse aqui o tamanho L tá assim 40 barra 42 então como ele tem um elásticozinho aqui atrás eu acredito que ele dá pra usar tanto uma pessoa que veste 40 como 42 tá por causa do elástico botãozinho dele assim e ele tem um zíper aqui e os bolsos são posicionais tá tem um bolsinho aqui na frente é só na frente mesmo eu pensei que tinha aqui do lado mas não tem não é só o bolsinho na frente ele é um shortinho cargo tem esses bolsinhos aqui na frente eu gostei bastante eu vi uns outros modelinhos lá bege de não desse aqui né de outros modelos que eu gostei bastante também achei bem interessante esses modelinhos aqui ó com o bolsinho na frente que fica sei lá é uma roupa peça confortável tecido bem grossinho eu gostei bastante e até esqueci de falar esse short saia vinho né que eu tô aqui no corpo que foi o último que eu mostrei pra vocês ele não tem possui nenhum bolso tá esse aqui já fala o pretinho que ele é 100% poliéster então vamos experimentar pra vocês verem como que fica no corpo coloquei no corpo também ó e fica assim super confortável muito confortável no corpo como eu disse ele tem esse elásticozinho atrás ou então dá pra esticar mais um pouquinho só que aqui ele não estica tanto então se você tiver mais bumbum ou mais coxa talvez tenha que adquirir um tamanho maior eu acho que acredito que ele tem o GG também o comprimento dele fica assim muito bom eu achei super confortável esse aqui é aquele shortinho básico que dá pra todas as ocasiões sabe porque ele é preto então se você tiver naquela época também ele é super confortável porque eu gosto de usar uma coisa assim peça de escuro principalmente preto quando eu tô naquela época porque se vazar não vai aparecer tanto como um outro de outra cor essa foi as comprinhas desse vídeo vários shorts de vários modelos de vários tamanhos comprimentos né tamanho é um só mas de vários comprimentos várias cores diferentes teve vinho tem o preto que tá no meu corpo ainda tem o bege tem o café e tem o verde então tá pra todos os gostos pra quem gosta de básico tem esses dois aqui e o preto pra quem gosta de cores tem o vinho e tem o verde mas a maioria deles possui outras cores que eu vi lá né acho que eu não vi outras cores foram esses dois mas o preto eu sei que tem esse aqui eu sei que tem e esse aqui também então se você quer adquirir outra cor gostou do modelo quer adquirir outra cor veja aqui no link aqui aí é só você trocar a cor porque a maioria dos links é só você trocar a cor você entra no link né do que eu vou deixar aqui pra vocês e lá você seleciona a outra cor né da sua preferência e deixa pra mim nos comentários também qual foi o seu favorito se foi o verde se foi o short saia vinho se foi o bege se foi o café ou se foi também o preto deixa pra mim que eu vou gostar muito de ler o comentário de vocês e agora né no finalzinho desse vídeo eu peço novamente pra você deixar aquele like que me ajuda muito e também se inscreva se você ainda não for inscrito ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui e compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito e eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui e eu fui